Nós temos aqui a Agrovila que está em plena contratação e com a perspectiva de tão próximo a gente abrir também frentes de trabalho para Caicó na execução de um contrato lá que firmamos junto com a Caixa Econômica e a Prefeitura de construção de 200 unidades habitacionais. Então, assim, procurem avançar construções que nós estamos de portas abertas para gerar emprego, renda e dinheiro, que é isso que a gente quer, dinheiro no bolso do povo. No caso de Caicó, como é que vai ser o projeto? O projeto de Caicó é um projeto do Minha Casa Minha Vida, voltado a pessoas de baixa renda. É um projeto de construção de 200 unidades habitacionais, ali próximo à rodoviária e ao safete. Esse contrato foi assinado junto com a Prefeitura e a Caixa Econômica para ser iniciado tão breve. Nós vamos ter a reunião com a Caixa Econômica nos próximos 15 dias para a gente poder alinhar a data e início dessa obra. Tem previsão? Acredito que até dezembro nós temos que iniciar esse empreendimento, até porque nós temos que, por dever orçamentário, iniciar para poder honrar e cumprir o orçamento no qual foi destinado essa contratação. E no caso da entrega lá em Caicó, deve ser quanto? 6 meses de obra? A entrega de Caicó são 18 meses de obra. Contra o atualmente nós temos 18 meses de obra. Mas claro que a intenção da empresa, do governo federal, junto com a Caixa Econômica da Prefeitura de Caicó, é a gente tentar antecipar isso o mais rápido possível, porque a gente sabe do valor simbólico que é uma habitação de interesse social.